Um ônibus coletivo pegou fogo agora à tarde e ficou completamente destruído na rua Caçapava, no bairro Pedra Mole, na zona leste de Teresina. Um ônibus, né, rapaz? O Corpo de Bombeiros foi acionado para conter as chamas. Ô, meu Deus do céu, pegou fogo. O que foi o motivo disso aí, Ana Paula? O Corpo de Bombeiros foi acionado para mais uma ocorrência de incêndio na capital. Dessa vez, um ônibus que integra um dos consórcios de transporte coletivo de Teresina. O veículo ficou totalmente destruído. Além do ônibus, as chamas se alastraram para a vegetação das margens da avenida Caçapava, no bairro Pedra Mole, na zona leste da capital. De acordo com informações, o ônibus faz linha para o bairro do Mocambinho e vinha passando pela avenida. Testemunhas relataram que escutaram um estouro e, em seguida, as chamas começaram a se alastrar. As causas do incêndio estão sendo investigadas. A gente foi acionado pelo CELACB, está com mais ou menos uma hora do chamado. Tiramos 20 minutos para chegar aqui do trânsito. Chegamos e encontramos o ônibus totalmente em chamas. Por enquanto, não temos nenhum determinador comum. Não há certeza qual a causa. Só sei que encontramos o ônibus na situação e fizemos a nossa parte. Segundo os bombeiros, no ônibus havia o motorista e cobrador, que conseguiram sair do veículo. Ele disse que estacionou e começou a pegar fogo. Não sabe de onde, sabe se foi instalação elétrica ou combustível. E só sabendo disso. Após a perícia, que já definiu qual foi a causa, as circunstâncias do incêndio. Como a gente encontrou o ônibus já praticamente em chamas, vamos preservar as casas próximas. Muitos focos, muitos fogos no mato. Mas o que a gente pode fazer, a gente está fazendo. Onde a gente é chamada, a gente chega lá. Prejuízo, né, rapaz? Oh, meu Deus do céu, rapaz. Que coisa! Preocupado, né? Um ônibus já faz falta e é um prejuízo.